Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal DJ Music Vibe e no vídeo de hoje vamos trazer mais um programa de música eletrônica que rolava na gringa em especial nos anos 90 Vocês conhecem o programa Electric Circus? Se não conhecem, não tem problema, vamos falar um pouco sobre o assunto logo depois da vinheta Se for novo no canal, já chega metendo o dedo no like e se inscreva também no canal para não perder vídeos como este Aqui sempre falamos da história da música eletrônica, dos DJs, de festivais e tudo sobre o universo eletrônico Então se inscreva, curta e compartilhe Feito isso, bora pro vídeo Já falamos aqui anteriormente do programa Amp da MTV que foi um marco na TV aberta não somente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil O Electric Circus foi um programa de televisão canadense que foi ao ar de 1988 a 2003 Era um programa de música e entretenimento que se destacava por apresentar performances ao vivo de artistas musicais, cantores, DJs e por seu formato interativo onde o público podia participar enviando mensagens de texto e dançando no estúdio O programa foi produzido pela City TV, uma estação de televisão de Toronto, Canadá Foi apresentado por várias personalidades ao longo dos anos, incluindo Monica Deol, Juliette Powell e Rick Campanelli Electric Circus era conhecido por seu ambiente de festa, com uma multidão animada dançando no estúdio e até na rua em frente ao local onde rolava o programa, enquanto os artistas se apresentavam O Electric Circus, além de trazer artistas da cena dance, techno, rolava bastante clipes e entrevistas em um formato muito interativo Para vocês terem uma ideia, vamos assistir uma das vinhetas de abertura do programa que rolou durante muito tempo E aí E aí E aí E aí E aí O programa durante muito tempo foi exibido às sextas-feiras, levando aquele esquenta para os frequentadores dos clubes canadenses e ao público em geral acompanhar as novidades do mundo musical. O Electric Circus ganhou uma base de fãs leais ao longo dos anos. O programa atraiu um público diversificado, incluindo adolescentes e jovens adultos que buscavam música contemporânea e uma atmosfera festiva. O impacto cultural do Electric Circus teve um impacto significativo na cultura popular canadense. Ele ajudou a promover a música e os artistas canadenses, bem como a cena da música eletrônica e dance. O programa também foi um trampolim para o sucesso de muitos artistas emergentes, fornecendo-lhes exposição nacional. Exemplo disso, foi uma das cantoras de Eurodance que já falamos aqui no canal, a canadense MJ. Grande parte de sua projeção foi graças às suas apresentações no programa Vamos acompanhar. Era evidente que o programa levava para dentro das casas dos espectadores a cultura clube dos anos 90, com tendências musicais, muito delas influenciadas no final dos anos 80, passando pelo rap, hip-hop e até mesmo o pop. Até mesmo a cantora Britney Spears se apresentou no Electric Circus. Era mais do que evidente que o programa Electric Circus era democrático em suas apresentações, trazendo tudo o que era novidade musical na época. Vamos acompanhar agora alguns DJs que lá passaram pelo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto